Fala, meus anjos! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. E aí, simbora para as novidades dessa semana? Diários de Intercâmbio é o novo filme da Larissa Manoela e Tati Lopes, que estreia no dia 18 de agosto na Netflix. As duas amigas decidem fazer o intercâmbio para os Estados Unidos, sem imaginar todos os desafios e tretas que elas vão encontrar por lá. Uma vive a experiência de trabalhos domésticos para uma severa anfitriã, enquanto a outra se hospeda com um casal patriota e conservador. E apesar das dificuldades, as amigas encontrarão amor, amizade e viverão momentos inesquecíveis. Free Guy é o novo filme de Ryan Reynolds que chega aos cinemas no dia 19 de agosto. Um caixa de banco que tem uma rotina entediante e vê a sua vida virada de cabeça para baixo quando descobre que ele é um personagem de um realista videogame. E ele precisa aceitar a realidade e lidar com o fato de que ele é o único que pode salvar o mundo. G.I. Joe Origins, Snake Eyes, chega aos cinemas também no dia 19 de agosto. O terceiro filme da franquia G.I. Joe acompanha a jornada de um guerreiro solitário que é treinado por um clã japonês. Só que quando segredos do seu passado são revelados, ou seja, quando eles vêm à tona, a sua lealdade ao clã é testada. E eventualmente ele embarca em uma jornada que o transforma no famoso Snake Eyes. A Amazon Prime Video lança a primeira temporada da série Nove Desconhecidos com Nicole Kidman no dia 20 de agosto. O drama se passa em um resort de luxo que promete cura e transformação. Onde nove moradores estressados da cidade, a gente sabe como que é isso, tentam encontrar um caminho para uma vida melhor num retiro de 10 dias. Só que esses nove estranhos não têm ideia do que está prestes a atingi-los. E também no dia 20 de agosto, na Netflix, chega o filme Justiça em Família com Jason Mamoa. Sim, aquele ator lindo, maravilhoso e... Que fez o Aquaman. Tem que me dar até calor. Ray Cooper é um pai dedicado de família que busca justiça contra uma companhia farmacêutica. Essa companhia farmacêutica foi responsável por tirar do mercado um medicamento capaz de salvar vidas pouco antes de sua esposa falecer de um câncer. A busca pela verdade coloca sua única filha, Rachel, em perigo. E a missão de Ray se torna uma caçada por vingança para proteger a única família que lhe resta. E esse foi o nosso Drops Art View dessa semana. Vocês viram que tem bastante novidade, tem bastante coisa para a gente assistir. Então, ó, vai chegar pertinho do final de semana, né, ou até mesmo no meio da semana, a gente não vai sentir falta de nada, assim, ó. A gente vai ter muita coisa para fazer. Além de trabalhar, pagar boleto, namorar, comer, essas coisas, né. Ou seja, entretenimento a gente tem. Então espalhem esse Drops por aí, compartilha com a avó, com o papagaio, com o periquí, com o namorado, com a namorada, com a mãe, com o pai, com o tio, com o primo, com o vizinho, com a pessoa que você odeia, com a pessoa que você mais ama. Compartilhe com todo mundo. Não se esqueçam de seguir a gente no YouTube e no Twitter para ficarem ligadinhos com tudo, né, com todas as novidades. Então, um beijo, meus anjos. Até a semana que vem. Fui!